Fala galera geek tudo bem com vocês galera vamos dar continuidade a série shout of mordo galera eu sei que esse os últimos vídeos foram muito focados foquei muito no do black desert no no closet black desert também tinha que trazer o máximo de conteúdo possível para o canal então é isso o closet encerrou e eu vou vamos voltar às atividades do shout of mordo lembrando que eu fiquei um pouco triste da notícia do shout of war ter sido adiado para outubro mas é isso mesmo espero que estejam adiando para melhorar o jogo mais e mais mas aqui cor de tá tá de olho nele e assim que ele sair a gente traz enquanto isso vamos finalizar o shout of mordo né galera vamos lá vamos dar continuidade a a shout of mordo antes disso muito obrigado a todos aí que vocês estão assistindo tão apoiando o canal tão acreditando no canal estão se inscrevendo tão deixando aquele gostei dos vídeos valeu mesmo galera compartilha o vídeo para ajudar o canal vai ser ótimo isso cara então vamos lá vamos deixar de lenga-lenga e vão meter porrada por aqui ó vamos fazer essa missão aqui agora essa principal galera tem essas três como ficou no último vídeo com três missões principal vamos fazer essa daqui vamos lá mas primeiro vou ver se eu tenho alguma habilidade zinho aqui pra não 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 tenho aprimoramento nenhum é isso aí vamos lá e lembrando shout of war em outubro galera foi adiado vamos lá vamos lá vamos logo fazer essa missão e aqui vai um turbo aqui eu espero mesmo galera espero que vocês estejam gostando mesmo o canal só tem a melhorar com a ajuda de vocês cara aqui chegamos volta um pouco o intocável não sofra nenhum dano para desafiar o líder invasor porra vamos lá né prove que nenhuma arma nos tocará vamos lá matar 20 urux sem sofrer dano vamos começar com isso aqui de cima já foi por isso que eu tento nem piscar mais o olho para o caso dele vir a tragédia agora pode chamar ralé não vai acender o farol porra nem chegou o cara com os escudos essa habilidade é muito boa velho essa habilidade que eu liberei ah velho o cara do arco velho o cara do arco ela acertou uma flechada em mim fila da mãe ó começou eu já perdi a concentração aqui ah velho eu sei o que eu faço agora que saco velho qualquer coisa galera eu dou uma editadazinha aqui e já volto tá merda velho eu odeio isso tem que eliminar esses arqueiros logo esses arqueiros lanceiros velho prove que nenhuma arma nos tocará pronto galera de novo aqui milésima tentativa vamos lá né deu a louca agora no personagem não tem papinho não não tem papinho não na próxima eu consigo não é só na só naクície não percebe que do x Não tem nada nessas terras que pode impedir a ascensão do Zoro. Olha não, não vi nada, não aconteceu nada aqui. Caramba, cara. É isso aí. Isso tá indo, tá indo certo agora, tá indo bom, velho. Não, não, não vi nada, não aconteceu nada aqui. Não vi nada aqui. Não, não. Aquilo é um capitão, velho. Puta, né? Um capitão, velho. Eu quero dar de cara logo com o capitão, velho. Puta, velho. Eu nunca perco o globo. Pelo menos matei. Ui, só foi pro porco, velho. Ai. Falta quatro, galera. Falta três. Cadê? Cadê o Zoro? Opa, apareceu aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Eu daria tudo por umas formas. Isso. Boa. Só que agora eu tô sem flecha. Tem flecha aqui embaixo. Boa. Só falta um, velho. Olha ali, ali tem um. Tá aí embaixo ou em cima? Por lá, ele tá em cima, ó. Olha ali. Aí sim, agora lá vem ele, né? Será que eu tenho alguma? Será que eu sei de alguma coisa sobre ele? É isso aqui, ó. Beleza. Fica aterrorizado quando se queima. Eita, porra. Ah, não leva não, dona. Toma aí. Toma espadada. Caramba, pra mim eu ia pegar ele ali. Vou aprender algumas coisas. Vou começar mostrando a eles como um pele mole e sangra. Porra, né? Vai levar, mano. Ah, tem esses caras de arca aqui. Eu tenho que cuidar logo dele, mano. Toma essa. Aê, mano. Porra nenhuma. Ui. Ai. Quase, velho. Quase que eu me lasco. Quase que eu me encerro nessa ondinha. Mais um se foi. Ai, sim. Ganhei um ponto de habilidade. Vou liberar aqui o que agora, hein? Não. Não. Essa habilidade aqui é boa, galera. É boa também. Essa aqui. Essa aqui é legal. Pronto, galera. Eu vou finalizando por aqui esse vídeo. É um vídeo pequeno mesmo. Foi pra fazer essa missão. Mas eu vou trazer mais. Agora eu vou finalizar essa... Eu vou finalizar, cara. Eu vou finalizar essa... Essa saga aqui do Shadow of Morda. Não. O mapa. Eu vou finalizar mesmo. Porque... Agora eu vou dar mais atenção a ela, né? Eu vou estar trazendo... É isso aí, galera. Beleza. Essa missão aqui foi bacana. Eu tentei, né? Por mil vezes. Consegui chamar o capitão lá e derrotei ele. Mas é isso aí, galera. Eu vou dar... Agora eu vou finalizar essa... Essa campanha, velho. Essa série aqui. Espero que tenham gostado. Valeu mesmo, galera. Até o próximo vídeo. Vai ser rápido. Vai ser logo. Vou trazer o mais rápido possível. Mais vídeos de Shadow of War. Que eu quero terminar logo. Pra... Der um aquecimento pro Shadow of... Quer dizer, terminar o Shadow of Morda. É um aquecimento pro Shadow of War, galera. Valeu mesmo. Até a próxima. Fui. E que a força esteja com vocês. Valeu.